Deolinda, uma cabrinha muito especial, Frederico Brito e Thaís, evangelista da editora CNE e ilustrações de Miguel Silva. E eu vou contar um pouco sobre essa história. Deolinda, ela era uma cabrinha que nasceu em um lugar bem distante, lá nos Cafundóis. Na margem onde ela morava, tinha um lugar bem lindo, ela nasceu só que ela tinha um problema, ela nasceu deficiente, ela nasceu sem uma perninha. Mas mesmo assim não impedia dela brincar com os amiguinhos dela. Ela tinha um amiguinho que era o Saco, guapo, e ela também tinha amizade com o Macaco Caco. E eles sempre brincavam juntos, e a deficiência dela não impedia ela de fazer nada. Mas um certo dia, uma certa noite e um mês, o farol acordou toda abixarada. No meio de tanto alvoroço, ninguém conseguia entender nada. Sem uma razão aparente, um incêndio tomou conta do celeiro. Um acidente, gente. Então, alguém falou que precisaria evitar o fogo, para que ele não se alastrasse. Enquanto o Macaco e o Saco ecoavam o lugarejo, a mente de Olinda foi tomada por um súbito lampejo. A cabrinha teve a ideia de ir na beira do açude e fazer com que as madeiras abaixassem e a água saísse. Então, a água saiu e acabou o incêndio. Só que apareceu outra cabritinha. Só que ela era muito humada. Ela se achava toda, toda. E ela tinha um ciúme. Começou a falar para toda fazenda. Só a coitada da cabritinha de Olinda, que não anda direito. Pois, uma perna, ela se esqueceu de encomendar. Só que o que ela falou machucou muito de Olinda e ela ficou muito triste. Só que aí, ela se sentiu sozinha e só ficou de chorar, porque palavras machucam. Então, os seus amigos, o Saco e o Macaco, foram ajudá-la. E o Macaco, falou para a Deolinda que o Cé dele ia falar para os pais dela, para que os pais dela possam ajudá-la. E ela foi falar... Isso se chama bullying, preconceito e a gente não deve fazer isso. Então, os pais conversaram com ela. E a cabritinha rosa viu e se arrependeu e foi pedir desculpas para a Deolinda. E elas brincaram até o fim do dia. Ela deu limpo e seus amigos desculparam a mimada e a ciumenta. E eles ficaram brincando. O que eu aprendi com esse livro é que nós não devemos fazer bullying com ninguém. Apesar das nossas deficiências, a gente não pode julgar a pessoa por quanto que ela não nasceu, porque ela quis daquele jeito. Então, a gente não deve falar essas coisas, a gente deve respeitar e não tratar com bullying, nem racismo, nem outra coisa do tipo. Mesmo na alimentação, todos nós somos capazes de realizar nossos sonhos. Um beijo e tchau, tchau!